E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Alô. E galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou estar dando continuidade aqui na gameplay de Balon Wonderworld. Essa vai ser a parte 6, então se você ainda não conferiu as demais partes, eu vou estar deixando o link na descrição abaixo, ok? E se você ainda não é inscrito, já se inscreve e deixa o seu like, hein? Então galera, vamos começar admirando a beleza desse time maravilhoso. Eu já tinha mostrado ele na gameplay anterior, gente. Ele continua me pedindo pra ser lançado. No caso, a gente tem que lançar ele contra um outro time, se não me engano ele tem que ser grande também. Mas eu ainda não testei isso. Eu quero saber qual o limite que esse meu time pode chegar aqui de comida, tá gente? Então, deixa eu abrir esse ovinho aqui. Conseguimos um minutinhozinho. E nós vamos novamente aqui pro capítulo 3, gente. Que é essa fasezinha aqui da aranha e tudo mais, né? Cheio de cogumelos. Nós vamos pra parte 2, pro ato 2, tá gente? Capítulo 3, segundo ato, a garota louca por insetos, gente. Olha só. Que fase bem colorida. Bem bonita, hein? Eu já estou aqui com a minha roupinha de aranha. Eu não sei se eu vou trocar. Vou dar uma olhada no que eu tenho aqui de roupinhas de trajes. Pelo visto aqui no ato 2, a gente já pode começar com as roupas que nós paramos na fase anterior. Eu acho que eu vou colocar essa Kim Canguru. Deixa eu ver se tem mais algum aqui que dê pra eu pensar em trocar. É, eu acho que eu vou deixar do jeito que tá aqui. Eu vou deixar esse alfinho, porque eu não sei se a gente pode acabar precisando dele, ok? E o Kim Canguru é sempre bom a gente ter, porque é bem, digamos assim, ágil e tudo mais. Opa! Vamos lá. Ai, cansa de mim, com o contrário. Os meus timos lutando. É a coisa mais fofinha, gente. Deixa esse aqui dar o pulinho. Opa! Mais alguma, até então. Tem um traje aqui em cima, gente. Tem até uma chave também. Já vou dar uma olhada aqui. Qual é isso? Lança, foi-se. Nossa, tá bem bonita essa, hein? Arremessa, uma fofinha. Jogue três vezes seguidas. A terceira voará mais longe que as outras. Deixa eu testar. 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 Bem legal. Ela só não pula, gente. Ela só lança mesmo. Aí você quiser pular pra algum lugar, esquece. Não vai conseguir. Vou trocar aqui de personagem, que eu prefiro dar uns saltinhos por enquanto. Enquanto não há necessidade de arremessar coisas. Isso aqui é uma chave, ó. Sempre pega a chave, gente. Se tiver chave, pega. Nem que fique de reserva. É sempre bom. Acho que eu já vou trocar pra essa outra aqui, porque ela já arremessa, ó. Exatamente. Opa! Meu Deus! Ela não pula. Oh my God! Poxa, eu acabei de pegar a minha... Eu também que eu peguei aquela chave extra lá. Sempre maravilhosamente. Eita! Ó, vou passar por vocês aqui. Opa! Nossa. E eu vou pegar a foice. Pegar. Pegar aqui a chavezinha novamente. E vou avançar. Vou trocar personagem aqui, que não vai ficar com aquela ali que não pula. Agora eu vou ficar quietinho, pra não acabar caindo aqui. Ih, meu tio caiu, meu tio. Meu tio, coitado. Vamos lá. Ó, uma chave. Ó, a gente tá fazendo bala. Será que dá pra sentar com as coisas aqui? Não. Poderia mesmo, mano. Ai, fica batendo, desculpa. Ah, não dá pra pegar assim, não. Eita, maluco. Não vou pular lá, não. De novo, isso aqui eu já tenho. É uma tritinha. Não, isso aqui não pula, gente. Pronto, apertei um botão aqui. E... Abriu o lugar, hein? Vamos lá. Passando aí, que antipoints. E o pessoal fazendo festinha. Passando. Aqui tem uma... Ah, tem uma personagem aqui, ó. Eu acho que eu vou... Eu acho que eu vou... Peguei um muñeiro aqui. Peguei aqui, ó. Essa é a... Crepusculeta. Uma bomboleta. Voa pelo céu à noite? É, ela... Pelo menos. Nossa, meu. Ela deve voar realmente melhor à noite, porque... Ah, será que é ela que a gente usa aqui atrás? É pegar o... A estatua do Balan, gente. Peguei essa chave aqui. Oh, mas será que ela voa até lá e volta? Ela não parece que consegue voar tudo isso. Parece que ela vai caindo. Ela não vai chegar lá, não? Não sei. Fiquei na dúvida se é que eu tento. E acabo morrendo, porque ela é baixinha. Vai baixo, meu filho. Mas tá tão longe. Não sei. Depois eu vou pensar em alguma coisa, eu volto. Vamos lá. Vamos lá, o meu... Minha gelazinha. E... Oh, ué. Aí, minhas gelazinhas e... Ah, aqui, ó. Esse botão aqui. Será que dá tempo? Vai, 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 vai. Não deu pra alcançar? Ah, eu vou de novo. Peraí. O que que é? Isso aqui pula melhor. Vamos lá. Ai, de novo esses inimigos. Não pegou e eu ainda assim morri, poxa. Ai, foi triste. Caramba. Não esquece. Tem que ir embora. Brubbler e ir embora. Vamos lá. Ok, é muito bom. Como é que ela parece que trabalha melhor? Ela trabalha bem melhor, não é, gente? Vai, 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 vai. Ae, outra statueta. Eu acho que eu vou arriscar perder meu traje. Uh. Eu vou arriscar perder meu traje e pegar aquela... Me escuro, não é chato? Pegar aquela outra statueta. Até porque a gente precisa de statueta pra ter alguma coisa ali, então... Não adianta. Eu vou arriscar um traje mesmo. Nossa. Não adianta. Acabou feito muito rápido. Poxa. Eu vou embora. Peguei. E meti o pé. Não queria mesmo statueta. Não tira, nem. Foi aqui. Foi tranquilo. Tá, não sei pra quem que ativou. É pra voltar. Tá, vamos lá. Beleza, a plataforma tá mexendo novamente. Pegar aqui essas gelazinhas. E... E... O que é isso aqui? Precisa de chave. Aqui tem que... Puxa, chaves. Tá jogando de mamãe. Vamos lá. O que é isso? Golfista. Legal. Ela é tipo aquele do futebol. Desafio da tacada. Não questione. Ah, quando o meio de dois estiver cheio pra manter a bola voando. Poxa, foi quase no lugar que eles pediram. Bela jogada. Vamos ver. Onde que eu tenho que acertar? Nossa, só isso aqui. Tá perto demais. Ai, caraca. Gente. Nossa. Mas de novo? Você ficou próximo. Pô, bela jogada. Foi quase uma excelente. Vamos lá. 40 de pontuação do EI. 40 de amadinhas amarelas. Bacana, vou ter essa borboleta. Deixa eu pegar essa chave aqui. Sempre pega as chaves. Vamos lá. O que é que é isso? Ah, mas eu acho que eu vou usar essa coisa. Achei que foi só pra ativar aquele botão. Achei que pudesse ir com aquela outra. Ia ser bem mais bacana, hein? Passar no checkpoint. Deixa salvo aqui. A menina é grande pra caramba. Que legal, bonita. Nada por aqui. Oh! Deixa eu falar nada por aqui. Caiu inimigo. Trocar de roupa já. Ah! Aê, pegou. Achei que nem tava aqui. Isso aqui não ia passar no carro. E aí, pegou. Não, não ia passar. E aí, pegou! Ô! Tchau! Ae, esse foi o último golpe, gente. Desloqueou o que aqui? Opa! O que é isso aqui no fundo? O que é isso que faz? Já fiz tudo aqui, então tudo ali vai servir para quê? Para lendar o quê? O que é isso aqui? O que é isso? Opa! Opa! Voa aqui! Não tira! Ah, não dá pra ver isso? O limite de voadinha está aqui? Eita, toma ela Por favor Por favor, você já vai cair Tá doida Meus times Vindo atrás de mim Então vamos lá aí Galera Esse é o final da fase O nosso times Tá pegando a vida Olha o globo aí de novo E bora colocar aqui o coração No devido lugar, gente Agora chefe Agora chefe, hein Vamos lá, capítulo 3, segundo ato Concluído como sucesso 145 gemas Zero ovinhos, realmente Essa fase me deu um ovinho 28 gemas vermelhas, 22 gemas azuis De uma estátua do bala, porque aquela outra Eu não consegui pegar, ficava caindo lá de cima É arriscar Um traje que é igual uma vida Pra pegar a estatueta, hein, galera Nossa, que lindinha Vem correr, Lola Todo mundo corre quando ela pega um bichinho Ai, tadinha, tá chateando Olha aquele bichinho Insetilha, gente Imagina como é que vai ser esse chefe Deve ser um monte de bichinho separado Ou vai ser um bicho único misturado Deve ser uns negócios assim Vai ter tantos insetinhos ali Vamos ver Ó, vamos ver Ah, tá colorido Ih, nossa Esse parece uma mariposa O que que é isso? Pó Essa roupa já tem Vou trocar Pra roupa de ataque Pegar aqui a chave Sempre bom Depois a gente tiver chave pra pegar a traje A gente Opa Ai, mandei de volta Mandou pra mim, mandei de volta Ih, caramba, que frustração Purpurina Tô soltando purpurina A gente Fiquei Teia Isso aqui com certeza é armadilha Oh my god Tá mandando Uma força giratória Passou atrás Então tá bom Ai, ai Agora ela vai passar aqui Ai, meu Deus Parece que me pega E agora, minha gente Outro foice? Pegar a chavezinha aqui Fica aqui na ponte Ai, nossa Passa raspando Tô tremendo tudo Tô tremendo tudo, gente Ai Que isso Ai, aqueles negócios de novo Que isso Vai ficar aqui A roupa aqui Quando ela manda aquelas pedrinhas lá Ai, ó Bandeira volta Gente, é tudo muito colorido, né? Super legal Ai, tem as de novo Ai, que beleza Vou tentar sair Vou tentar sair Vou tentar sair Só, só, só 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 Nossa, vou tentar Trocar de personagem O negócio Chegou aqui Mas não tirou Nenhuma vida Minha E agora E agora E agora O que que ela vai mandar? Outra foice Nossa Nossa Como é que ela vai dar logo? Ai, ele me pegou O problema Eu tenho a mesma roupa Opa, estaca não, estaca não, gente, estaca não, tá doido, dá nem pra tirar o olho daqui, se não, lavamos uma cor de um pé, aí as bolinhas E eu acho que não é, gente, olha lá, coisa legal, a menininha voltou, sorridente Caminha, dá um eixo monte, e se une para dançar Ih, eles não são voar mesmo, sabem voar, gente, agora, bom, bacana Legal é que cada capítulo tem uma danzinha bem legal, diferente E num cenário totalmente diferente, gente, pra dançar, que nem no cenário anterior, os cubinhos iam virando, 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 virando E ficava, tipo, no chão, assim, aí tem o do fazendeiro também Aí nesse já fica tudo voando, bem legal Ó, meu bichinho bonitinho, ó Ela tá amarrada Nossa, olha que linda, ela ganhou o asa, gente, se libertou Nossa, que linda, ela ganhou o asa, gente, se libertou Nossa, que bonitinho, essa é a mão do caneta Legal, que linda, ela ganhou o asa Legal, que linda, ela ganhou o asa Passou na frente também Que lindo Capítulo 3, o chefe, concluído com sucesso, hein, galera Nós terminamos aqui o capítulo 3 Deixa eu ver como é que ficou o meu time gigante Olha ele aqui, ó Gente, será que esse é o máximo que ele chega? Vou botar comida lá pra ver Coloquei E, galera, a gente vai bater agora o objetivo secundário, ó Faltam cinco times pra desbloquear a segunda seção da torre dos times, gente, ó Desbloqueamos a segunda parte da torre deles, gente, olha O parque deles tá ficando enorme Ó, completinho, gente E olha só como é que ele tá lerdo Quanto maior, mais lerdinho eles ficam Olha os pequenininhos como é que são rápidos Ai, olha que gracinha Ai, me viu, tá pedindo coisa Só que ele é o único grande que tem aqui Eu nem consigo testar Porque eles falaram que a gente pode pegar um outro maior E jogar em cima desse Mas não tem nenhum outro que esteja tão grande Só tem ele mesmo Opa, o parquinho deles decolou Nossa Ah, daqui a gente consegue ver melhor o parque Olha, galera, a gente desbloqueou essa seção aqui de cima, olha E eles brincam, ficam tão bonitinho e não felizes Nossa, o próximo objetivo é com mil quatrocentos e sessenta times Restaure parcialmente o relógio da felicidade Nossa Ah, isso aqui, isso aqui? O relógio da felicidade? Não sei Ou pode ser esse outro aqui Esse negócio aqui Enfim É isso aí, galera Se você ainda não é inscrito Já se inscreve, deixe o seu like Compartilha muito esse vídeo com a galera Me siga nas redes sociais E não se esqueça de conferir As demais playlists que eu vou estar deixando Na descrição abaixo, ok? Um beijo e bom jogo, galera Fulfil your destiny Keeper